MÚSICA MÚSICA Se acumulando um cabeloso catagórico ficar Com 16 já foi manchete do jornal rapaz Considerado um lado pro crime De volta a volta, ter várias trocas Mas é lucro, só leva fama Antes de confiar amanhã, passar de metade em gol Secavas aqui no José 27 Galo Receito do crime, não não sei se é certo Quem tem o dedo de jeito trova ele é um inferno Os inimigos às vezes tava tão era o que queria Mas eu tava com o que iria, sustentava Com a família botando o caráter de copona Algo constante que ele insiste A responsa do tesoura, não pode tomar grise Insiste, perdiste, embora O pior é o da zona sul, é o terror Ele é o cara do morro A mente engatilhada, ao qual impestudava Ao mesmo tempo registrava Se sente o que os manos que foram Ficou na memória por aqui Só fizeram a guerra toda hora, acontecimentos Vem revelar a vida do crime, não vai pra ninguém Enquanto um pé desmontagem Só ilusos pessoas agem É uma viagem, a minha parte Não vou fazer pela metade O que é tarde, sabotagem E aí Zona Sul? Corona grande diz que O rap é compromisso, não é viagem Só fica esqueci, toque Sabotagem Sobera do meu não, ali na zona sul Sim O rap é compromisso, não é viagem Só fica esqueci, toque Sabotagem Ali na zona sul Sim Não tem Um dia a dia, então foi perto esperando Mas foda o zaga de a voada aí Vamos girar as criancelhas e desmancha Tanto dos rancos na quadra Não foi mais um na sul, um pro lado rolava Bicheiro, capreiro, trepado esperto Tamando o acre te abraçar, quer te jogar no inferno Como o tempo se envolveu em várias áreas NLH, praia da Côndica, na Urianga Na zona leste, rola-se Tirapau ou Taipa, mas é tio Viu, viu? O crime não é bom, viu? Reacionado ativa, mais de mil utilidades Da alternativa, sei ou sei Você sabe, Deus ajuda, é verdade Vai na fé, vai na sorte Serena alguma fica, vai descansa do pebol Vai não se envolve, sem lock, sem banca Sozinho, será a pista de domingo Traga aí, na religião E aquela lá Cheio de despedida Passasse uma semana e tudo começava E no lugar que nasceu a formação Muita, mas não era o fato de roubar Fazer roubar aí, pá No caminhão, a profissão vai ser de calma O crime é bom, rap O rap é minha alma Deixe-se no chão, abaixe suas almas O rap é de promissão, não há viagem Que só fica esquisito, tô aqui Ei, ei, ei Ali na zona azul, sim Pro crime Não há viagem Que só fica esquisito, tô aqui Savela do Canão Ali na zona sul, sim Pro crime Onde choveu nas estraiadas Polícia sai do pé Polícia sai do pé, sai do pé Mas mesmo assim ninguém sabe de nada Polícia sai do pé, meu povo faz o pé Na zona sul Já na sul, zona sul Zona sul, zona sul Na zona norte também Na zona oeste também Na zona leste tambémkan Também pebe Tambem pebe Também pebe Também pebe Também pebe Pode acreditar que tem E digam Sabotagem Sabotagem Se digam Sabotagem E digam RZO RZO E digam racionais E digam racionais Esse é o verdadeiro hip hop nacional A minha escola Aquele que fala pela periferia Pelos mais humilhados Todos menos compreendidos Pois fica demais Quase terrível Quase terrível Quase terrível Mas eu vou atrás Pois fica demais Pois fica demais Respeito é respeito Isso é sempre o melhor Missão de vida que é É dizer Palavra de amor pra você Então segura Eu sempre me deitei E não te esconderei Sempre vou me lembrar Do vários planos do lugar Tipo lá pro corpo no inferno Tudo em volta da floresta pra esquentar Ideia pra trocar E se os lados do bem bom Cheirão pó Cheirão pó Dinheiro sempre arruma Sou a sermose São vários ilusentes Três bilhões São padruma Às vezes davam forte Às vezes um azar É assim que é Te quero Confere Eu sempre respeito Eu sempre adoro Cantar uma só função Mesmo assim Vários planos Já se foram Tudo mudou Tô legal Dessa p*** não tá perto Sonhar é muito bom Não paga não Vejo do sol Ligar de bons momentos Vários planos Só que é bom É quem aqui Votou Eu vou atrás Não é demais Assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem Malandragem A maior malandragem do mundo é viver Eu vou atrás Não é demais É assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem Malandragem A maior malandragem do mundo é viver Pra se ter e ouro Eu creio seu valor Então seja como for É o certo que for Eu vou procurar E sempre vou encontrar Vou atrás É assim que se faz Tudo muda Quando nego para lutar É tudo responsa E sempre o proceder ajuda Malandragem Maior do mundo é viver Eu vou atrás Não é demais Assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem 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 Eu vou atrás Eu vou atrás Não é demais Assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem Malandragem Mas não é demais Eu vou atrás Não é demais Assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem Pra nós é melhor Eu vou atrás Não é demais Assim que se faz Vai que vai Seja demais Malandragem 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 Amém. 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 Sérgio, sérgio e叶icatório para fazer gravir. Opa! Peraí, menino. Acaba no chão. Por que você tá aqui? Não pensa se vocês já estarão a minha? Opa! 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 Ei, esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem tem seu nome, quando eu venho do telefone Meu mundo para, toda vez que ele passa Eu perco a cola, mas eu não acho graça Se eu for um filme, eu sempre vou ver Eu tenho a sua história, mas se eu for um filme Fale que eu me calo, faça o bem me quer Deixando o outro, lembra que seja A sua voz que eu sempre vou esmagar E você vai gostar da minha E você vai gostar da minha E você vai gostar da minha O meu coração, o meu irmão vai me expulsar Não é você, não queria voltar De que você vai estar da minha Eu perco a cola, mas eu não sei Eu perco a cola, mas eu não sei Ah, esse cara, quem é esse homem que me consome? Tudo junto com o meu coração Não me espalha, não me espalha Eu não sou super mulher, nem fui feita de asco Eu sou o arco-lhe-teu Eu sinto um medo de coração Eu sei quanto eu quero meu Vale-me-me-cá, eu faço bem-me-cá E eu já aguardo-era, eu não seja da ouvida Eu sei que eu vou estar Eu sei que você sabe que eu sei que você tá Eu quero que tudo quiser Tanto meu coração Eu não posso me montar e eu vou usar com você Eu nem vou estar contigo e você vai estar na minha DJ Daniela Que nego é esse? Que respeita o meu interesse Que nego é esse? Que eu tô ganhando há vários meses Que nego é esse? Que eu não toco a mão completo Que nego é esse? Te pego com a presidência Deus te reta a tua, sua giga é o melhor Ah, eu me sinto tão só Diz a minha gravidade, eu não vou te agir Na certeza que um dia ficaremos tudo na rua Esse dia eu vou estar com a dor e você vai estar na minha Eu sei que você sabe que é difícil Meu coração é um músico que monta e ele usa com você Eu não posso me montar e você vai estar na minha Se foi na tensão, eu não sei não E se foi na tensão, eu não sei não Se foi no coração, eu não sei não Eu tô aqui com a dor, a dor da fila é do céu Se o meu pai viu, eu sei que o meu pai é meu Meu coração é um músico que monta e ele usa com a dor e você vai estar na minha Meu coração é um músico que monta e ele usa com a dor e você vai estar na minha E quando voa todo mundo gira e os espera numa boa E todo mundo que gosta de rap, diga ho, 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 ho E todo mundo que gosta de rap, diga ho, ho, ho E todo mundo que gosta nunca foi moda Sempre foi pela periferia, sempre foi porta-voz Muito obrigada Zona Sul O que é que eu não senti? Dizem que me lembra tudo é bem O que é que eu vim gostiu Era meu pai, o meu velho bem Não senti bem E se engajar com ele A gente não tentou Não senti bem A gente não senti bem E você, mano, ela não senti à raça E você, mano, bala Não senti bem Você me obvide E você que vai Só E Você vai entrar na negra aqui Vida é certa, vai pro resto, não tem mistério O dinheiro em cima faz império Selegados, um honro é seu mérito Espero, pra isso eu quero Progresso Um jovem no Brasil, sem tanto é pra do sério Olha, faz, muda, muda O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Essa é a lei Vamos cantar nervando, tem esse Caralho Periferia resiste Um, três, dois, três, tudo rap Quando eu olho, os dois não me resório Vamos virar também Atenção, muita fé, sem tirar ninguém Periferia resiste Esperou, esperou, o que foi pra somar Atitude, repou, só tem que tentar ligar Muitos acham que seguem, mas sabe Quem consegue ver melhor Mas eu moro em todas as coisas Eu sei tá como de costume É a primeira luz Só que ele é Representa e é justo Desfeita e diferença As ofensas e o abuso Pra lei, nem toda vez Já vejo três de seis Morreu mais um É comum na zona sul E na zona norte E na zona oeste E na zona leste Também bebe Fica e clica Não quero ouvir Não é difícil imaginar o fim Mesmo assim Lanços por dinheiro Nem receio Cris, tá por vir Temos que refletir Pra ser feliz Eu tenho preguiço Perfeito, meu direito Eu tô aqui Vou resistir Até o fim Eu disse, é o estudo do rap Com o seu ódio Os doidos me nos olhos Vamos virar também Atenção, muita fé Sem tirar ninguém A periferia resistir Eu disse, é o estudo do rap Com o seu ódio Os doidos me nos olhos Vamos virar também Atenção, muita fé Sem tirar ninguém A periferia resistir De onde eu vim A notícia Sem mudança De onde eu vim A periferia resistir A periferia resistir Tudo que eu vim Está aqui Sem lembrança Eu quero mais liberdade Quem vem te passar Quem vai não te ligar, mano?